Fala galera, é o seguinte, nesse vídeo você vai ver que eu tô dando gift card a doideira Tô dando muito gift card e também vou ganhar um emote grátis Olha que doideira, gift card, emote grátis, tá uma loucura esse Clash Royale E aí Clashers, beleza? É o seguinte rapaziada, estou ao vivo neste momento na... Fazendo uma zoeira e distribuindo alguns gift cards, muitos gift cards O link tá aqui na descrição, é o primeiro, clica aí, já segue lá na... E também galera, é o seguinte, estou gravando um vídeo agora pra vocês Mostrando que nós estamos dando gift card pra galera, todo mundo lá vai concorrer ao gift card E também quero mostrar pra vocês que nós estamos fazendo ao vivo na... Resgatando, fechando o desafio, a corrida da Patifa E o deck que eu tô utilizando não é um deck fácil de jogar É um deck muito top, que é esse deck aqui, é um deck bem rápido E tá muito aí na pegada agora por conta da cabana de Goblins, tá muito forte E do barril também, tá muito forte Pra você ter uma ideia, eu nem tô com eles maximizados, nem nada, tá tranquilo Mas olha, o nível de jogo pra poder fechar esse desafio é muito bacana E esses jogos são bem pegados Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é jogar aqui pra poder liberar este gift card Este gift card, não, esse... Olha o gift card, só pensa em gift card, gift card, gift card Este emote aqui, o emote da bandida Da Patifa, da Patifa E também vamos dar um gift card Aqui nesse vídeo, em algum lugar, vai ter um código de gift card Então você vai resgatar aí e garantir os seus 30 reais pra comprar aquelas gemas muito top Bom, vamos lá então, o primeiro jogo agora pra tentar fechar esse desafio Porque tá muito top A galera tá aqui na live, tá mó doideira Todo mundo querendo pegar gift card Então se você não tá aqui, você tá vacilando Se eu sou você, já entro agora pra poder garantir o seu gift card Boa Vamos lá então, vamos começar a doideira Esse daqui aqui tem que ser na paciência E tem que ser ligeiro Vou colocar aqui a minha valquíria na frente Pra poder bater de longe Hum, não deu ali pra bater de longe Agora acho que a gente vai conseguir bater Vou botar ali agora o tronco ali pra poder resolver Dar um dano a mais também E a gente conseguir gerar mais dano A ideia é ir gerando dano e colocando dano naquela torre E aí ao final, ó, acaba caindo ali Todas as tropas que poderiam ajudar aí na defesa Já coloquei ali mais uma tropa aqui também Já vai rodar pro outro lado Vai tentando dar o dano Agora ele vai bater, né? Agora ele vai acabar batendo ali também Vamos ver se a gente consegue Colocar aqui nossa cabana E montar nosso combo Pra poder fazer o nosso combo também funcionar Bom, ele tem meca-valeiro Essa é uma carta que atrapalha demais Mas a gente tem que dar mais dano que ele Pra poder funcionar Então vamos dar ali o venenão O tronco também Pra poder deixar ele ali dentro daquela Daquela linha do veneno, né? Pra poder conseguir juntar um maior dano Lá naquela tropa lá Que é o executor Que dá É chato pra caramba, mano É chato pra caramba Vamos tentar colocar aqui agora Hum, balão, hein? Balão Balão ali Complicado Vamos ver o que a gente consegue fazer Botei aqui mais uma cabana Pra puxar pro outro lado A gente vai jogar o tronco aqui também Desse lado pra poder Fechar ali Tentar botar ali o dano de novo A gente já conseguiu baixar Pra 1500 Pra 1500 aquela torre, hein? Pra 1500 aquela torre Vou botar mais um veneno ali Pra poder dar um dano a mais Vai tentando acabar com as tropas dele Tentando acumular um dano maior Vamos botar aqui mais um barril de esqueletos Vamos dar um tronco aqui Esse complicado agora É isso daqui, ó Vamos ter que derrubar aquela torre Porque senão pode atrapalhar Aqui a gente vai perder Não tem jeito, né? Então a gente tem que dar um dano lá Pra poder derrubar aquela torre ali também 50 segundos 50 segundos Vamos de bola de fogo A gente vai botar aqui agora Uh Tem que derrubar logo Tem que derrubar logo Vamos lá Derrubar ali com o tronco também A gente tomou um dano ali Vamos começar a dar dano do outro lado agora Pra poder fazer funcionar a nossa pegada, hein? Vamos ver se vai funcionar Vamos botar aqui a nossa valquíria O dano ali vai sendo dado Vai passar ali agora com o barril Ou não Pra ver se a gente consegue Tem muita tropa ali Tem executor Tem valquíria Tem coisa pra caramba ali Agora a gente conseguiu dar o dano Vai fechar ali agora Com o mineiro Agora a gente tem que defender Vamos puxar pra cá, ó Puxa pra cá Boa, 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 boa Bateu, defendeu Beleza, é isso E aí a gente vai aqui Jogar a bola de fogo aqui Pra acabar com o executor Já acabamos com o executor Deu ali um barulho de alguma coisa, mano Que aconteceu aqui Não sei o que é não Ó, a gente tá começando a dar o dano Ali Naquela torre do lado direito Naquele lado esquerdo Lado esquerdo Lado esquerdo A gente começa a dar um dano ali Naquela torre do lado esquerdo Começa a funcionar ali o dano Vamos tentando bater ali agora Vamos deixar a bola de fogo aqui agora Vamos tentar bater Bola de fogo Bola de fogo Boa, boa Já vai tentando parar ali, ó Vamos parar o bolão Opa, boa Beleza Paramos o balão Paramos o balão ali Já vem um troco aqui Pra poder destruir aqui Porque aqui tá pesado, hein Aqui tá pesado Ó Mais um veneno ali agora Vamos bola de fogo aqui Pra acabar com ele logo Já vai ali Um barril Mineiro lá na frente E agora a gente tem que defender aqui, né Agora a gente tem que defender aqui Tentar segurar aqui Tronco nele Tronco nele Beleza Botar aqui a cabana aqui desse lado Pra poder dar o dano Beleza Mais um veneno ali do outro lado Olha como é treta Olha Não é fácil Não é fácil Mas funciona Funciona bem Funciona bem Ó Bola de fogo ali daquele lado Tronco ali também A gente vai conseguindo ali, ó É Juntar bastante coisa Pra poder segurar E tentar Fechar o jogo É isso, rapaziada Olha a virada que eu fiz Olha a virada que eu fiz Nesse jogo Realmente GG Um dos melhores decks Pra esse desafio, cara Que doideira, hein Se você não tá lá na live Você tá vacilando Porque, ó Tá faltando um pouquinho Pra bater a meta ali Eu vou dar um gift card lá já, hein Já vou dar um gift card aí no chat Fica ligado Bom, agora A gente vai fechar o desafio Na última partida Vocês viram que funciona Muito top Vou fechar aqui primeiro O desafio E já falo do sub aí Que é uma coisa muito legal aqui Pra quem ajuda No... No canal Da... Você não sabe Dando gift cards E jogando com a galera Beleza? Bom, vamos lá Vamos ver se a gente consegue Montar o nosso combo de novo Fazer aquela loucura Ó, mais um cara com valquíria A valquíria tá aparecendo Bastante mesmo Já botou ali uma... Uma bola de fogo Vamos tentar dar dano ali Pra poder bater ali de longe Jogar mais um tronco ali Pra também dar dano ali Tentar acabar com a... A valquíria ali de longe Pra não dar dano Aqui na nossa torre, né Deixar ela chegar não Porque... Sempre complica demais, né Quando chega Aquela valquirinha Bom, já tem a valquíria ali na frente A gente começou dando dano Então Deu bom ali Gostei Sempre bom A gente tem que dar mais dano Do que o adversário Sempre isso Vai catucando, catucando, catucando Batendo com veneno Batendo com bola de fogo E resolvendo a parada Ó, tipo agora Agora é a hora De a gente conseguir, ó Ai, não pode passar Não pode passar Não pode passar Passou Agora não era a hora de errar Não era a hora de errar, hein, galera Vamos ver se a gente consegue Recuperar isso daqui Vamos jogar o tronco aqui Não pode tomar muito dano, né E viu que da última A gente teve que correr atrás Não é a melhor coisa Mas funcionou Seu deck é forte O deck é forte Bom, vamos lá Vamos bater de novo Vamos bater de novo Não tem essa de segurar, não Vamos pra cima A gente vai conseguir chegar junto Vamos lá Ó, vamos bater de novo Ele vai tentar bater lá Vamos jogar o tronco aqui agora Beleza, acabamos com tudo Olha que deck forte Que deck sensacional Esse que eu tô jogando Que eu tô trazendo pra vocês aqui hoje, cara É realmente muito forte E mesmo eu que jogo com deck pesado, né Jogo com decks mais pesados Jogo com lava, com golem Consegui me adaptar muito bem É bem tranquilo Pra falar a verdade, ó Já vem o venenão Já vai o tronco ali também Pra acabar com tudo E aí vai acumulando mais dano Vai acumulando mais dano Essa é a ideia Vamos jogar a bola de fogo ali agora também Pra poder ajudar ali naquele combate Com aquela bruxa, né Aqui a Valkyria passou direto Do lado esquerdo vocês viram que eu ignorei Eu ignorei Ignorei o lado esquerdo Tá de boas, tá de boas Ó, vou colocar agora aqui a Valkyria Pra travar aquele Aquele Mecha Cavaleiro Jogar mais um dano ali também Já vai acabando com o Mecha Cavaleiro ali também Tranquilão E a gente vai vendo que vai funcionando E funcionando muito bem ali o dano Aquela torre vai caindo Não sei não se ele vai conseguir segurar Tá muito top Tá muito forte Ó, ele tá desesperado já, né Já chega um momento que Já começa a desesperar Porque não tem muito o que fazer Ó, vou botar o venenão aqui, ó Pra ir acabando com tudo que tá chegando aqui Tronco pra derrubar aquela torre E praticamente Essa partida aqui Já meio que tá no caminho Certíssimo de conseguir fechar Vamos ver se vai dar De qualquer jeito Vamos dando dano no outro lado também Pra poder fazer a vantagem Caso precise, ó Bola de fogo Vamos ver se vai dar tempo Deu tempo lá de pegar na bola de fogo A gente vem aqui agora Ó, não pode deixar Não pode deixar Não pode deixar não Vai tentando Vai tentando Vai tentando Levamos Fechou, molecada É isso, cara É isso O deck é muito forte, galera O deck é muito forte Vocês viram Duas tentativas Diretaço A gente fechou tranquilão Com esse deck eu perdi só uma vez, mano Só uma vez E foi logo no começo Liberamos então aqui A nossa patifa E deu certo, hein Deu certo demais Vocês viram que o deck é muito forte Eu vou mostrar pra vocês Primeiro Vamos resgatar aqui a nossa patifa Resgate com sucesso E o deck que eu joguei Foi esse deck aqui Que nem tá na maximizada Nem nada Eu nunca jogo com ele Mineiro Tronco, bola de fogo, valquíria, veneno Barril de esqueletos Cabana de goblins E goblin com dardo Funciona bem demais, cara Funciona bem demais Se você não fechou ainda Essa é a hora de testar Testa aí Porque tá top demais Vocês vão gostar, cara Muito bom aí o desafio Conseguimos fechar Aí com a patifeira Tem aqui pra resgatar um baúzão Vamos resgatar de leve também Então já tá top A gente resgata aqui E vamos ver o que vai vir Uma lendária Olha isso Leta Meu Deus do céu Mega Cavaleiro Pra comemorar o Mega Cavaleiro Que não conseguiu fazer Nada contra a gente Nada, nada, nada É muito splash É muito splash Um atrás do outro E não consegue fazer Nada, rapaziada Abri aqui o spoiler de guerra Mais uma carta Uma carta Um token Um token Token raro pra gente Aqui muito top, galera Bom Você que tá aí Na live Você que tá aí No vídeo Fica ligado Aqui na Eu tô dando gift cards E aqui no vídeo É só clicar no link da descrição Primeiro link da descrição E você vai seguir A É onde eu tô fazendo minhas lives E dando gift cards E fazendo torneios Já dei 150 reais Em prêmios de torneios Bom É isso que eu queria trazer pra vocês Muito obrigado a todos Tamo junto De verdade É nóis Um abraço E até a próxima Fica ligado Porque tem gift card Em algum lugar aqui Tamo junto Falou Fui Ouvi dizer que quem curte E se inscreve Se sai melhor nas batalhas É, é só boato Inscreva-se Inscreva-se Tchau 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 Tchau